Olá, você escolheu o SXP Resolve, Linguagens, e está aqui com Cláudia Fumi, porque nós vamos fazer uma questão. Aqui nós temos assim, ao listar as mudanças ocorridas na legislação, ele já está me contando o que o texto traz. Tem aí as mudanças ocorridas na legislação referente ao estágio, o autor do texto tem como objetivo. Então, qual é o objetivo do autor do texto? Qual é a intenção quando ele faz essa listagem? Vamos ler para conhecer. O acesso à educação profissional e tecnológica pode mudar a vida de milhões de jovens em todo o país. Então, nós estamos falando aqui sobre jovens. Nós temos aqui a mudança de vida dos jovens. E quando a gente fala na mudança de vida, estamos falando sobre o acesso à educação. E ele especifica aqui educação profissional e tecnológica. Com a nova lei, o governo federal define o estágio profissional como ato educativo e determina medidas para que essa atividade contribua para familiarizar o futuro profissional com o mundo do trabalho. Então, a lei entra aí para poder fazer o quê? Para poder garantir o estágio profissional. Entre as medidas estabelecidas estão a obrigatoriedade da supervisão por parte do professor da instituição de origem do estudante com o auxílio de um profissional no local de trabalho, a definição de jornada máxima de trabalho de 4 a 6 horas. Então, nós temos aqui a questão, a abordagem temática, a lei e a solução e o mecanismo, a forma como se vai executar esse processo. A gente já entendeu a estrutura do texto, vem para cá e reforça. O autor tem como objetivo. Então, para que ele coloca aí as mudanças na legislação? Que é justamente essa parte aqui, quando ele apresenta aí a nova lei. Ele objetiva apresentar as novas normas que definem o estágio profissional para estudante. Quais são as novas normas? Ele vai se familiarizar com o estudo profissional, vai ter um supervisor, tem uma jornada máxima. É possível. O autor tem como objetivo familiarizar o leitor com as instituições? Olha, a gente nem ficou sabendo quais eram as instituições, então essa daqui está errada. O texto tem como objetivo incentivar a obrigatoriedade da supervisão? Olha, a gente até tem aqui a supervisão obrigatória, mas o autor não tem como objetivo essa parte aqui, isso aqui é muito particular. É só um pedacinho do objetivo geral dele. O autor tem como objetivo familiarizar milhões de jovens com o seu futuro? Milhões de jovens, não. Então, o que a gente sabe? que pode mudar a vida de milhões de jovens, mas a intenção dele não é familiarizar milhões de jovens com o futuro profissional. Ele está só trazendo um texto que informa sobre, ele não vai trabalhar junto com esses jovens. O autor tem como objetivo mostrar que as políticas públicas favorecem os trabalhadores, não são os trabalhadores da educação, é a educação para o trabalho. Então, houve um trocadilho aqui com as palavras. Essa está errada, 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 errada. A gente confirma a letra A. Apresentar as novas normas, sim, que definem o estado de profissional. Realmente, a letra A está aqui. Esse cuidado de verificar todas é importantíssimo, porque a gente não está brincando, a gente está estudando para acertar todas as questões. É isso, então. Intenção do texto, mais uma questão de intenção do texto, para a gente fazer a prova de maneira muito tranquila. Está esperando você na próxima questão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho